Desde o ventre conectados O amor do primeiro toque nunca se desfiz É laço que não se rompe Por você conheci a vida E ao seu lado escolhi vivê-la Sorriso nas alegrias Nas dificuldades cola pra repousar Um abraço que se tornou lá Mãe, você é a razão de ser quem eu sou Coração que inspira, que impulsiona Que me leva mais perto de Jesus Forte e protetora que faz tudo Se esgota, mas não para Muito mais do que poderia imaginar Um feliz dia das mães Amém 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 Amém.